Olá, meu nome é Marcos, Marcos Oliveira da empresa Sigma e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre gravação e sobre streaming, como colocar um culto ao vivo aí na internet, como gravar e como disponibilizar ele para a internet. E a ideia é desmistificar esse assunto de forma a mostrar para vocês que são soluções extremamente simples e que não necessariamente indicam baixa qualidade. Você pode colocar hoje, transmitir um culto, colocar aí na web, um culto Full HD com custos extremamente baixos. Então eu vou falar para vocês, desde soluções para quem já tem, para quem já possui uma plaquinha de captura ou uma câmera e precisa apenas de uma plaquinha de captura, como que dá para fazer, como que dá para colocar esse culto no ar e funcionar em Full HD. Até para aqueles que têm um sistema maior, com várias câmeras, com mesa de áudio e quer integrar tudo isso, também temos soluções para esse tipo aí de produção. Então, há vários, e todas elas são custos extremamente, extremamente acessíveis. Hoje, colocar culto, hoje colocar a colocação de um culto no ar, até pouco tempo era muito caro. Até pouco tempo isso demandava suíter, demandava, além das câmeras, demandava suíter, demandava gravadores, demandava computador, placa de captura, tudo com custo extremamente elevado. Hoje não, hoje isso, os custos baixaram, hoje temos produtos que atendem a essa necessidade com custos muito acessíveis. Então, hoje não tem desculpa, você consegue colocar aí um culto no ar com custo baixo. E é essa a ideia, acho que é essa a ideia, especialmente esse segmento, esse segmento aí que pretende disseminar, colocar um culto no ar, não é produção, não é broadcast, não é cinema. Então, tem que ser equipamento que tenha qualidade, mas que tenha custo acessível. Acho que é bem, bem, bem por aí. Custo acessível é a ideia. Então, vamos começar falando um pouquinho aqui da Sigma, da empresa Sigma, apresentar um pouquinho a empresa para vocês e, em seguida, falar de alguns equipamentos e algumas opções que você tem. Vamos falar, como eu disse, desde a plaquinha de captura até soluções um pouquinho mais completas, que é a que eu estou utilizando nesse momento aqui, um laptop, um rack com opção de gravar e streamar, opção de gravar e streamar ao vivo. Então, esse rackzinho aqui é extremamente simples. Eu tenho aqui um multiviewer, onde me permite a visualização de todas as entradas e todas as câmeras, me permite visualizar a geração de caracteres, as matérias, tudo isso num monitorzinho HDMI aqui de baixo custo. Um laptop, hoje, a maioria das soluções, elas passam por rede. Então, esta é uma solução que você controla tudo por rede, com computadorzinho ou com switches físicos, também até com celular, com tablet, você consegue fazer cortes. Então, tudo é extremamente simples, extremamente com baixo custo e alta qualidade. Tudo que se precisa, tudo que se procura, são soluções assim. Acho que tem que ser dessa forma. Então, vou começar falando um pouquinho da Sigma, para vocês. Vou apresentar um pouquinho a empresa, para que vocês conheçam o que a Sigma faz. Vamos lá. Muito bem. Então, para falar da produção ao vivo, empresa. Então, a empresa que está fundada há mais de 20 anos, mais de 22, 16 dos quais totalmente voltada para o mercado de vídeo. Coincidentemente, esse que você fala está aqui há exatos 16 anos na empresa, desde que começou o vídeo. Então, eu vi, assim, trabalharmos com todas as marcas possíveis aí de mercado. Canon, Sony, Panasonic. Então, temos expertise em todas essas... Integramos sistemas de todas essas marcas. Hoje, você consegue, no site ou com o aplicativo, adquirir produtos. E com aquele lastro, né? Hoje, você faz uma compra pela internet, você tem a segurança de ter uma loja física suportando. Uma loja física a quem recorrer. Mais ainda, além do website, falei do nosso aplicativo para smartphones e tablets. Temos o nosso showroom. A ideia do nosso showroom é ter à disposição uma... Desde a entrada de... Desde o ingeste, que a gente chama, desde a entrada do sinal da câmera, até a transmissão, a gravação, a transmissão final. Tudo isso, temos a solução completa para todas essas necessidades. Parte do showroom aqui, a parte da captação, né? Trabalhamos com câmeras da Sony, da Panasonic, da Blackmagic, da Canon. Então, integramos várias marcas, várias opções para vocês. Essa Cineloc é uma empresa que faz parte do grupo, né? Do grupo da Sigma, é a parte que faz a locação de equipamentos. E essa transparência faz parte de todas as minhas apresentações. Eu gosto, né? Dessa... Dessa transparência, que foi a nossa primeira... Dessa foto, né? Mais especificamente, foi a nossa primeira unidade móvel. Integrada, HD, então, faz alguns anos, mas eu sempre deixo... Como foi a primeira, para mim foi muito especial participar desse projeto aqui. Então, eu vou começar a falar sobre algumas opções de como é que eu faço para colocar o meu culto no ar. Primeira opção, a opção mais econômica de todas, é uma placa de captura e um software. Você, por exemplo, já tem o computador, já tem a câmera, ou não, né? Quer começar com uma única câmera, um computador, uma plaquinha de captura? Essa é a solução mais simples de todas. Para isso, eu vou entrar no site da Blackmagic, que vamos aqui em produtos, e vamos ver aqui as placas de captura. Então, uma plaquinha dessa aqui, uma Declink, extremamente barata. Claro que você vai precisar de um computador com slot PCI Express, tá? A Intensity Pro 4K, até 4K, olha. Você já consegue entrar o sinal aqui e colocar o culto no ar. Ou, a mais popular de todas, essa plaquinha externa aqui, a Intensity. Você, via USB 3.0, você já coloca o sinal de uma câmera no ar. E, utilizando também aqui do software VMIX, você consegue colocar PowerPoint, você consegue colocar mais inputs através de recursos aqui, NDI, né? S, NDI, para pegar mais inputs via IP e fazer o suíter PowerPoint, para colocar o seu easer chip, ou mesmo apresentações de PowerPoint. Tudo muito simples, ó. E o VMIX tem aqui, ó, ele recomenda as plaquinhas Blackmagic. As placas Blackmagic são totalmente compatíveis com o software VMIX. Então, essa é a solução mais simples, mais simples de todas. Você, uma única placa de captura no seu computador, uma câmera, o culto já vai para o ar. E o VMIX já te permite geração de caracteres, toda uma série de coisas, tá? Aproveitando que eu estou no site da Blackmagic, ela possui, além, falo da Blackmagic porque, assim, é uma empresa que fornece soluções, ela fornece soluções extremamente baratas para o mercado, como conversores, como suitters. Eu vou falar um pouquinho de tudo isso para vocês. Às vezes, você tem a necessidade de colocar, né, o seu... Fazer conversão de sinal, você tem lá o seu projetor, que é a HDMI, a sua câmera é SDI, ou vice-versa. Então, a Blackmagic oferece conversores com extrema qualidade e baixo custo. Alguns desses conversores estão aqui, ó, ao fundo. Vou falar um pouquinho sobre eles, né? Você tem suitters também, gravadores, suitters, tudo isso com custo bastante simplificado, bastante acessível. Vamos dar uma olhadinha. Você tem toda uma linha de produtos da Blackmagic. Eu vou falar primeiro de alguns produtos desses, depois eu vou falar especificamente aí das soluções que já saem integradas aqui da empresa. E lembrando sempre, lembrando sempre que todo produto adquirido aqui, toda solução aqui, nós oferecemos também o treinamento, que é, consideramos de extrema importância para que você consiga utilizar, né, do produto adquirido aqui. Então, eu tenho aqui desde a linha de produtos aí da Blackmagic, você tem desde monitores, as plaquinhas de captura, os conversores. Às vezes você precisa passar um sinal aí de HDMI para SDI, de SDI para HDMI. Então, são conversores de baixo custo e alta qualidade. Temos os suitters também, ó, os atens, né, que são os suitters. Temos produtos para todo tipo, ó, as plaquinhas de captura, câmeras, então, vamos começar a falar dos suitters, olha. Temos aqui, vou falar basicamente de duas opções, que é o Atem Television, que é esse aqui para seis inputs, uma combinação aí entre quatro inputs HDMI e quatro SDIs, né, você pode escolher no total das seis. E já é o modelo de entrada, o modelo de entrada para a suíter é esse aqui. Como detalhe, e muita gente acaba adquirindo esse produto sem a devida orientação, ele tem entrada de áudio, só áudio digital. Então, se a sua igreja possui mesa analógica, não vai ser o produto mais indicado, exceto que se você comprar um conversor analógico para digital, tá? Mas, assim, é um produto que te dá saída multiviewer, né, que para você ver todas as câmeras, saída de programação, a PGM, tanto em HDMI quanto em SDI. Esse produto também grava, você pode gravar no seu computador também, em H.264. E, para quem tem o modelo, a mesa analógica e quer esse produto, você precisa de um conversorzinho analógico para digital. Ou seja, você pega a sua mesa com áudio analógico, interfaceia e manda para lá. Mas, já que você pretende aí, se você, em vez de comprar o Television Studio, se você tem uma mesa analógica de áudio, é mais interessante você optar pelo Production Studio 4K. Esse aqui já vai ter as entradas analógicas que você precisa. Então, é um pouquinho mais caro, porém, você já tem a entrada analógica. E uma coisa muito importante, que é a saída auxiliar, né, você tem uma saída auxiliar. Em situações de culto, você, por muitas igrejas que nós já tivemos a oportunidade de auxiliar aí na gravação e colocação do culto online, em alguns momentos do culto, o que está sendo transmitido é diferente daquilo que está indo para o telão naquele momento. Então, esse produto, o Production Studio 4K, já tem uma saída independente, auxiliar. Através dessa botoneirinha aqui, ou através do próprio laptop, você consegue mandar uma saída diferenciada para o telão, por exemplo. Então, é extremamente útil esse produto para você aí que pretende colocar o seu culto na internet. Então, é uma dica. E com esses produtos, em dois, um recurso a gente já mostrou, né, que é justamente a possibilidade de fazer esse chroma key. Eu estou em chroma key. Agora, eu também poderia fazer a geração de caracteres, né, deixa eu aproveitar o próprio software do Atem que está aqui, né, o próprio software do Atem aqui ao fundo, mostrando como é simples colocar gerador de caracteres. Eu vou colocar um ao vivo aqui, um live e colocar aqui o meu nome, um GC aqui, com dois cliques, olha. Estou colocando aqui ao vivo para que vocês vejam como é simples operar. Isso aqui é uma solução IP. É uma solução de um simples computador em rede, que no caso é esse laptop aqui, em rede já consegue fazer todo esse trabalho aí de cortar câmera, de colocar gerador de caracteres, tudo isso de uma forma simples. E poderia estar streamando com uma outra pecinha que é a Monarch, Matrox Monarch HD, que nós mandamos integrada ao sistema de vocês. Então, ela streama e grava. Então, são muitas funções. Você viu que o Atem, ele é uma reguinha, né, ele é uma simples, uma reguinha, né, muito pequena, né, e que faz, faz muito, faz bastante coisa. Desde suitar, de gerar caracteres, alguns modelos como o Atem Television gravam também no computador. Então, muito prático, né. Então, depois da plaquinha de captura, o Atem Television é um passo importante a mais para colocar mais câmeras, mais recursos, né, na sua produção ao vivo. Então, a partir desses dois modelos, tem até os modelos ME, que fazem picture in picture, etc. Mas, eu aproveitei, eu já falei um pouquinho, né, vou falar um pouquinho do nosso blog, que você encontra na página da Sigma. Lá você encontra várias opções e vários posts de utilização de Atem. Além do treinamento que você obtém conosco, você tem várias dicas lá. Uma delas é justamente como fazer esse chroma key, esse recurso que eu estou usando, como fazer picture in picture com qualquer Atem, além dos MEs que já fazem o picture in picture de uma forma muito mais refinada, com bordas, etc. E os outros Atem de uma forma mais simples, mas fazem também. Então, a gente ensina isso, além do treinamento, tem as dicas que vocês podem nos acompanhar no blog da Sigma, tá. Muito bem. Então, eu vou aproveitar e falar sobre algumas opções, falar sobre algumas opções de hacks, né. Você pode querer adquirir da empresa já o hack montado, ou seja, você recebeu a estrutura e apenas pegar, chegar aí na igreja de você, só pegar o cabo de rede, o cabo da internet, colocar no equipamento e já começar a trabalhar. Essa é a ideia. Então, você vai levar o hack prontinho e sair trabalhando, claro, com o treinamento que nós vamos proporcionar para vocês. Muito simples. Eu vou falar de alguns modelinhos que você pode utilizar, pode adquirir conosco, como... É só para dar exemplo do que é possível fazer. Olha só. Aí, ao fundo, estão algumas opções, algumas opções de hacks. Deixa eu sair aqui da frente, né, e vamos mostrar aqui. Desde essa opção aqui, ó, é uma opção que mais ou menos top de linha, ela é montada aqui com um atem 1ME para 10 inputs, sendo 9 HDMIs, aliás, sendo 9 SDI, 1 HDMI, um gravador aqui em SSD, que também dá play em matérias e que grava até sem compressão, mais a Monark HD aqui, que streama e grava, um laptop já com sistema integrado, tá? Um laptop touch screen, que você já... Ou seja, você já recebe bonitinho aqui, ó, multiviewer. Você já recebe o sistema pronto para trabalhar. Esse modelo aqui está até com esse monitor dual aqui. Você pode optar também sem ele, só com os monitores externos HDMI's aqui, você já consegue trabalhar. Já é bastante interessante. Então, isso aqui é um modelo completo. Agora, você tem opções também de pegar um hack standard. Esse aqui é um hack baseado no atem television com 6 inputs, mais o gravador, mais o stream, mais o laptop, onde você já pode gravar. A vantagem de ter o gravador e a Monark é que você pode gravar duplamente. Você tem o backup. Além de streamar, você grava em alta qualidade, em quick time. Até sem compressão. E grava também em H.264, que já é uma qualidade fantástica. Uma qualidade de câmeras de cartão. Muita gente opta por questões de custo, de eliminar esse laptop aqui da aquisição. Isso é possível, sim. Desde que a igreja possua aí um laptop, um computador que queira destinar para a operação do produto, não há problema. Nós podemos instalar todo o sistema nesse laptop que você fornece, e você economiza a aquisição do laptop. É um investimento em instalação extremamente barato, que você pode economizar muito, deixando de adquirir o laptop. Ou, se quiser, com o laptop, touch screen, já sai daqui extremamente tudo completo. Muito bem. Então, aí você tem o Hack Lite aqui, que é baseado no Atem Production Studio 4K, com uma saída auxiliar. Ou seja, nós temos condição de customizar os hacks para você. Então, você pode, desde, ah, eu quero seis inputs, eu quero gravar em QuickTime, e quero também ter uma gravação, além do stream, uma gravação extra. É possível, ah, é possível só o Atem, só a Monarch HD, que é exatamente, exatamente essa solução que eu estou, que eu estou utilizando. Deixa eu cortar para ela, para mostrar para vocês, ó, essa solução que eu estou utilizando, é exatamente isso. É um Atem Production Studio 4K, e a Monarch HD gravando e streamando. Então, é uma solução extremamente simples, que é um dos itens, praticamente o best-seller aqui. E toda, muita gente opta por esse hack simples, e depois pode implementar com gravador, pode, você pode acrescentar mais equipamentos com o decorrer do tempo. Então, é muito tranquilo, né, muito fácil, né, fazer essa integração. Bom, então, é uma questão assim, gente, de vir até aqui, de conhecer o produto, e a gente analisar qual é a tua real necessidade, o que você precisa. Nós somos orientados aqui a analisar e te oferecer exatamente, nada mais, nada menos do que aquilo que você precisa, e te treinar nessa aquisição. Esse é o objetivo aí, essa é a nossa, meio que a nossa missão de trabalho. Bom, falei um pouquinho da placa de captura com software, falei das opções com Atem, com gravadores. Hoje, também, temos opções até de streamar através de câmeras. Por exemplo, a Sony NX5, ela hoje tem condição de streamar. Você com uma câmera, ela já faz, aí via Wi-Fi, ela pode streamar também, sozinha. Ou, a Sony NX5, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, pra quem já tem, né, duas coisas. Pra quem já tem a Sony NX5, eu vou fazer a propaganda do nosso blog. Deixa eu fazer a propaganda do blogzinho aqui, ó. Você pode entrar ou pelo site da Sigma, ou digitar assim, ó, marcosoliveira.sigma.com.br Sem o www, você vai entrar no blog. Nosso blog tem várias dicas aí, sobre utilização de Atem. Aqui, por exemplo, eu falo justamente como programar um picture-in-picture no ar, tem mais recursos de macro. Você sempre tem opções aí de lançamentos, novidades, né. E vamos falar primeiro de captação, né. Depois eu vou falar um pouquinho da NX5. Aliás, começando pela NX5, você tem aqui, ó, pra você que é usuário da NX5, no nosso blog, você tem um presentinho, que é a nossa apostila. Tem mais de 80 páginas, é um curso, é um treinamento, não é uma simples apostila. É um treinamento da Sony NX5 em forma de papel. Você pode, na verdade, você pode imprimir em forma de arquivo, melhor dizendo, e te dar um treinamento em cima. Aproveitando que a NX5 voltou, ela foi relançada com algumas vantagens, né. Como eu disse, você pode até, como eu disse, você pode até streamar, né. Pode fazer stream diretamente desta câmera. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Sony NX5, ela é essa aqui, ó. É a mesma carinha com algumas implementações, né, com algumas vantagens. O sensor é maior, são três sensores, em vez de ser de um terço, é um sobre dois oitavos, é um pouquinho maior que um terço, e que faz toda a diferença, né. Tem aqui uma lâmpada de LED, já acoplada aqui. A resolução do LCD aumentou, é um OLED com maior resolução. Então, é uma câmera que foi relançada com muitas vantagens. E a possibilidade de fazer streaming também através dela. Ou ainda, além do streaming, você pode também, existe um recurso, um outro acessório para ela, que é esse MCX500, que é uma mesinha da Sony, você acopla várias câmeras, NX5, faz um multi-cam e já faz o streaming através dela. Então, só com o NX5, R, mais esse acessório, você já põe o seu culto no ar também. Então, olha só que bacana, né. Então, uma outra opção, uma outra opção de... para você colocar o seu culto. Então, muito interessante. E voltando um pouquinho ao blog, voltando um pouquinho ao blog, nós temos soluções de captação extremamente acessíveis da Canon. A Canon, ela entrou nesse mercado através da DSLR, né, que foi um sucesso estrondoso, o pessoal gravar vídeo via DSLR, mas a Canon, ela aproveitou toda essa tecnologia e lançou camcorders com textura de DSLR. Então, extremamente... a custo extremamente barato, porque para você fazer um culto com DSLR, não é muito simples, né, você ter que ficar operando a lente. Então, as camcorders já com botão de zoom, com lente fixa, e lentes fixas, assim, que cumprem o objetivo de várias lentes. Ela vai de wide à tele, então você não precisa trocar lente, essa é a ideia. E com textura de arquivo DSLR, com qualidade DSLR, custo baixo. Por exemplo, você, mais uma vez falando do blog, tem duas opções muito interessantes, que é a Canon XF105, tá? Se você olhar pelo blog, você vai ver que tem até um videozinho, mostrando, né, falando melhor dela, tá? E a XF205. A XF105 é uma câmera que você gasta menos de 10 mil reais e tem SDI, tem gravação em 50 megabits, se você quiser, áudio balanceado, áudio profissional. Então, uma câmera que compacta, com menos de 10 mil reais. Não existe concorrência no mercado para essa câmera hoje. Então, é bacana estar convidado para conhecer, tá? E tem a irmã dela, que é a XF205, tá? Se você tiver curiosidade de conhecer, é só entrar no nosso blog aí, ou através do site sigma.com.br, ou do blog direto, digitando marcosoliveira.sigma.com.br, sem o www, vai direto para o blog. Então, você vai conhecer mais detalhes. Aqui tem muitas dicas para você que é usuário de Atem, e para você que procura novidades aí de equipamentos a baixo custo. Essa é a ideia. São equipamentos que você consegue custo baixo e colocar extrema alta qualidade nas transmissões. Então, essa é a ideia. Vamos mostrar um pouquinho mais dessa XF105, aqui, que é muitíssimo interessante. Aqui no blog eu estou discorrendo, né, sobre todas as características dela, como a gravação a 50 megabits, lente, né, com zoom ótico de 10x, mais um range que vai, falando em 35 milímetros, vai de 30.4 a 304. Então, vai desde wide à tele, uma única câmera, cumprindo todos esses ranges, né? Certo? Então, olha, HD, com SDI, e Genlock, então, tudo o que você precisa. E tem, você vai encontrar um videozinho aqui, falando melhor dela. Tá? Então, é bastante interessante aí, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco melhor. Assim como nós falamos da XF205, que aí é uma câmera que vai rivalizar com a Sony HXR-NX5R, com o custo até um pouco mais acessível, e também com uma qualidade que rivaliza em muito. Então, são duas câmeras muito, você escolhe qual é a melhor, são duas câmeras excelentes para uma produção ao vivo. A Canon tem um detalhe aí do luxe, para você que é de igreja, tem um luxe absurdamente fantástico, né? Precisa de pouca luz, e uma qualidade de gravação que só as DSLR Canon podem oferecer. Então, é extremamente interessante aí, você, se quiser conhecer, tanto a XF105 como a XF205 da Canon. Aproveitando, né? A Sigma também trabalha com toda a linha, toda a linha DSLR, né? Então, mais uma vez aqui, a Canon você tem dicas aqui, no blog, além das câmeras, você tem dicas aí de lentes, fiz uma propaganda do nosso blog, né? Pois bem, nós falamos bastante aí de várias opções, desde a plaquinha de captura, até o REC, até as câmeras que streamam, falei um pouquinho de captação, dei exemplos aí de Canon, exemplo da Sony, HXR e NX5, falei um pouquinho do blog, mas eu queria falar um pouquinho melhor, deixar bem claro para vocês que toda solução que você adquire aqui na Sigma, você vai ser treinado para a operação do produto. Então, consideramos isso muito importante. Praticamente a nossa missão é essa, é oferecer produtos e treinamento para vocês. Não adianta só vender o produto e não prover o mercado de treinamento para que consiga utilizar esse produto. Pois bem, ficam todos convidados aí a conhecer o nosso showroom, a conhecer o nosso blog, a entrar aí no nosso site, se cadastra lá no site para você ser informado dos vários webinars que nós fazemos periodicamente. E acho que é isso. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de poder participar desse seminário aqui, desse evento. Fiquei muito lisonjeado de ter sido convidado para fazer uma palestra para vocês. Fico à disposição. Eu acho que essa ideia foi fantástica. Disso deve progredir para grupos de estudo. Eu acho que é isso. O conhecimento tem que ser compartilhado. Estamos falando de igreja, né, gente? Tem que compartilhar esse conhecimento. E é uma das formas que a gente pode fazer é isso. Disseminar, ajudar a disseminar o conhecimento que a gente... Um pouquinho do conhecimento que a gente tem, trocar, né? Troca de experiências com vocês. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade que eu tive de fazer essa palestra para vocês. E eu acho que nós vamos ficar ao vivo um pouquinho aqui para responder perguntas. Serão muito bem-vindas as perguntas de vocês. Vamos ficar mais um tempinho. E é isso. Estão todos convidados aí a conhecer aí nosso site, conhecer a Sigma e as perguntas serão sempre bem-vindas. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade que eu tive de fazer essa palestra para vocês. Curti muito. Tchau. 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 Tchau.